Algumas vezes, Satanás, o tinhoso coisa ruim, faz algo realmente perverso para que todas as pessoas na Terra compreendam o seu poder. Vejam isso daqui. Quando você ouvir Oi, amiguinhos! É que fudeu, amigo. É o Satã rindo no inferno. Olha esses olhos. Mãe! Mãe, você é amor. Mãe, você é minha vida. Eu te ofereço um dole com toda a erva. Mãe, 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 mãe. É o capeta mesmo. Amigos, você oferecer um dole para sua mãe no dia das mães é porque você realmente tem um coração maligno e perverso. Nenhum mendigo ofereceria um dole para a mãe no dia das mães. Aliás, um mendigo ganha muito melhor do que você com todo o assistencialismo do governo. Basta ele guardar ali dois carros e ele já está ganhando mais do que você ganha no ano todo em um mês. Então, se você oferecer um dole para sua mãe no dia das mães é porque você realmente é uma pessoa perversa, sem índole, sem um bom coração e tudo o que você faz é maldade. É isso, tá? E Satanás está esperando a sua alma no inferno. Eu, vocês sabem que eu trabalho com áudio e eu pude perceber aqui, modificar e ver a verdadeira mensagem do demônio na música do dole, que é assim. Vamos homenagear a mamãe com o dole? O gato Félix está se alegrando, porque Satanás está se manifestando. com muito mais força do que nas músicas do próprio gato Félix. Olha só isso daqui, olha aqui, ó. Você deu um dole para sua mãe no dia das mães é porque a sua alma não tem mais salvação.